Tô aqui comi um lanche Praia de Leipzig Leste Alemão Quase surgiu os filmes, vou mostrar a praia O povo lá, a gente fazendo até Top Leste Vou contar um pouquinho Com uma cerveja Olha o bar que eu tô aqui No vídeo Lá meu lanche Vou comer um café da manhã E até sujeito Uma delícia no trabalho da cerveja Tô lá A cervejinha não é muito Aqui a minha praia Mas... Tô na praia, então A cerveja tá quente, a cerveja tá alemã A cervejinha não é uma maravilha Mas a gelada é melhor Então é isso aí, vou encerrar a tema Galera aqui Foi isso mesmo Foi esse tipo de mais coisa Valeu, um abraço e um pouco com o Renato Tchau 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 Tchau